Música Bancada Partido Democrático preocupou o finalista diploma 2 o Instituto Politécnico Betano, não é difícil concorrer e vagar uma. Cefi Bancada PD Manuel Noronha Teten, Instituto Politécnico Betano, produz o finalista Atos Hat Ida, nem bem macarona certificado diploma 2. Bem finalista, será nem difícil a concorrer e vagar uma. Tamba a prensa e credeiro, Rússia Comissão de Função Pública. Manuel Noronha, a questão nele, Rússia Intervenção e a Parlamento Nacional. E tem a nação no Timor-Leste, grau educação nível 5, clima que diploma 3. Ou baixa relato. A questão nele, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo da Costa, explica, Ministério do Ensino Superior, submetendo ao Conselho Ministro, decreto lei base do ensino superior, que atua a ressituição IPBN. A questão nele, IPBN, e muito a pena, agora, durante, desde 2009 de maio, desde 2009 de maio, que é de 3 mil e aí, lei base do educação, que regula esse sistema de educação, que é em barra e laranja. A questão nele, agora, agora, o Ministério do Ensino Superior, submetendo ao Conselho Ministro, decreto lei da lei base do ensino superior, e agora, por resposta concreta, vai ser uma boa preocupação, da lei base do ensino superior, do verso díquilo, que é o Instituto D-2, o Diploma do IPBN e o Instituto D-2 de IMP, desde a Alemanha, que é a Universidade Nacional de Timor Lourdes, e hoje, onde. E quando. De nove, a gente. A questão da lei da lei base do ensino superior, deve ser um digamos, então, a mí resiste à assuntos nesta, a questão do que já prevemos, a lei, a proposta de lei base, A lei de base, a ensino superior, agora é o Conselho-Ministro, se houver o Parlamento para regularizar o Instituto Superior, o ensino superior, que é o IPVN, que depois de ser retângulo em diploma 2, ela consegue absorver o campo de trabalho e o setor da educação, da agricultura. Instituto Politécnico Betano, Instituto Público, Instituto Público, Instituto Público e Instituto Público, Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GMN.